Música Para você ver, exibe reportagens apresentadas no seu jornal na TVT. Hoje estamos falando sobre cultura, sobre a arte que é feita com ou sem apoio do poder público, nas regiões centrais ou nas periferias. No Jardim Calux, bairro carente de São Bernardo do Campo, a ONG Fazendo o Bem, percebeu que o hip-hop é uma excelente ferramenta de cidadania e desenvolve um projeto educativo voltado para crianças e adolescentes usando grafite, dança e rap. O que está deixando a garotada mais animada é o estúdio de gravação e é tudo de graça. Música O sonho de Ícaro Damasceno, ou melhor, MC Damasceno, sempre foi investir nas suas poesias, e poder gravar este canto falado em forma de rap. Lembra do sentimento, aquele que não se faz. A oportunidade chegou quando conheceu o projeto da ONG Fazendo o Bem. É como um sonho mesmo, é como um sonho. A gente procura ter muita expectativa, aí chegar no local e conhecer, né? É assim, é muito inspirador mesmo, a gente se sente muito aliviado e agradecido. É um movimento que a gente tem que fortalecer, né? O Instituto Fazendo o Bem fica no Jardim Calux, uma comunidade carente de São Bernardo do Campo. E é através de atividades artísticas e culturais que a ONG quer preparar jovens e crianças para o exercício da cidadania. Música Com o estúdio de áudio, os artistas da região podem produzir e gravar seus trabalhos de graça. A gente tem pessoas que têm bons trabalhos, que são possíveis de serem disseminados no município em espaços não formais de educação. São talentos que acabam ficando no plano da invisibilidade porque ninguém sabe o que eles produzem. Então, ao fazer isso, você dá visibilidade e dá também condições para essas pessoas, apropriadas de seu trabalho de uma forma sistematizada e organizada, batendo as portas e dizer, olha, a gente existe, está aqui o nosso trabalho, conheça o nosso trabalho. Desde que as letras não instiguem violência, aqui vale qualquer estilo de música, do rap ao funk. É MC Kiara junto com a educação, fazer o bem, é o que a gente gosta, deixei a vida louca, agora vou para a escola. Então a gente está incentivando as crianças a virem para a escola através do funk, porque o funk não é só ostentação. Funk é aprender, é se divertir, é para a molecada, é para uma pessoa adulta, uma pessoa mais jovem e assim por diante. Crianças e adultos numa só opinião. Não há necessidade de ser morador da própria comunidade do Caluques, para ser morador da BC. Só basta ser artista, fazer alguma coisa, cantar, querer aprender. Se a pessoa quer cantar, não sabe como escrever, tem as oficinas da ONG, lá ela aprende, entendeu? Fazer música com consciência e vem até nós. Se a pessoa quer gravar, quer compor as suas letras, não tem o espaço, o espaço da ONG está aberto para ele estar realizando o seu projeto aqui com a gente. É interessante a gente ver como até o funk pode ter um papel educativo, né? E o bacana dessas ONGs, como a Fazendo o Bem, é ver como elas têm a capacidade de descobrir e valorizar tantos artistas que antes não tinham a oportunidade de mostrar seu talento. Para você ver. Andando nas grandes cidades, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a gente sempre encontra um artista se apresentando na rua. Alguns não têm mesmo outro palco, mas muitos se apresentam nas ruas porque gostam. Para nós é uma delícia poder parar um pouco e saborear a arte que eles nos oferecem. Para eles nem sempre é muito fácil. São poucas as pessoas que retribuem com algum dinheiro. A remuneração é um dos problemas dessa categoria de trabalhadores. Mas a principal bandeira da Associação Artistas na Rua, de São Paulo, é o direito à livre manifestação artística na cidade. Fiquei pra te dizer que eu te amo. Eles cantam, dançam, apresentam peças, fazem malabarismos, viram estátuas. São os artistas de rua, que trazem cultura, distraem e divertem. Ele é especial, ela é uma princesa. Ele é dono de empresa, não sai sem colaborar. Verde Linz e Pena Branca estão há três décadas nessa estrada. Cantadores de embolada e compositores, eles já se apresentaram em vários programas de TV, tem discos gravados e gostam das ruas. É porque é um meio de sobrevivência, nós vivemos da embolada, do repente sustenta a nossa família. Eu gosto de estar na rua, agora gosto do povão, porque o povo humilde assim é quem chega com dois, com três, outro chega com dez, outro chega com cinco, chega os perturbados também para perturbar a gente também. Mas aqui nós vai levando porque é a nossa profissão. Sempre dá uma paradinha para ouvir? Dá uma paradinha, eu gosto muito deles. É muito divertido para o que eles cantam aí, gosto muito. Rafael e Robson são estatuístas, artistas que representam estátuas vivas. Há quatro anos eu consigo viver só do estatuísmo, da arte circense, do clown, pirofagia. Então a rua é um meio da gente se divulgar. Em 2010, os artistas de rua de São Paulo viveram uma onda de repressão por parte da prefeitura. Proibidos de trabalhar, eram perseguidos pela polícia militar e pela guarda municipal. Diante dos protestos da classe artística, o então prefeito Gilberto Kassab assinou o decreto, garantindo a apresentação em ruas e parques sem necessidade de licença, contanto que não atrapalha a circulação de pedestres e veículos. Os artistas também podem passar o chapéu, ou seja, receber doações. Se apresentar e passar o pandeiro, pode agora, se eles vêm qualquer trabalho nosso, eles entram e levam. Em alguns bairros da grande São Paulo, ainda tem algumas subprefeituras, alguns polícias, guardas, que acabam não gostando da nossa arte, eles falam que é um comércio, não é comércio porque a gente não está vendendo nada, não está comercializando nada. A luta agora é pela aprovação da lei municipal que regulamenta o trabalho dos artistas nas ruas. O projeto de lei já foi aprovado na primeira votação, mas precisa ser votado de novo. Foi aprovado no começo de dezembro de 2012, numa primeira votação. Agora a gente está articulando com vereadores para lançar para a segunda votação e aí finalmente ser sancionado pelo prefeito. Acredito que não tem nada de empecilho. Acho que é arte, né? Todo tipo de arte tem que ser apoiada. E para os artistas ou para os interessados em acompanhar o trabalho deles nas ruas, a Associação Artistas na Rua criou uma ferramenta muito prática, um site com o mapeamento dos locais onde eles se apresentam. O próprio artista vai lá voluntariamente, se cadastra no site, coloca suas informações, coloca suas fotos, fala sobre o seu trabalho. Então as pessoas quando entram nesse site, a primeira coisa que vêem já é um panorama geral de como a arte de rua está presente na cidade. Alguns representantes da Associação Artistas na Rua participaram daquele evento Existe Diálogo em São Paulo com o secretário da Cultura, Juca Ferreira, que nós vimos no começo do programa. E eles ficaram animados porque um dos assuntos mais abordados foi justamente a questão dos artistas de rua e a ocupação artística do espaço público. Para você ver, um sinal de que cada vez mais gente está dando importância para a arte na rua, para a retomada das praças e ruas como lugar de convivência da população. E quando se fala em gente na rua, o carnaval é o melhor exemplo. Nas cidades do interior, então, carnaval é sempre na rua e sempre animado. Pirapora do Bom Jesus fica pertinho da capital paulista e se orgulha, não só da grande festa que faz, mas da origem do samba. Os moradores gostam de contar que o samba paulista nasceu lá. E não é difícil acreditar. O grande sambista e compositor geral do filme, por exemplo, deu seus primeiros batuques nas rodas de samba de Pirapora do Bom Jesus. O repórter Carlos Carlos foi conferir como a cidade valoriza a cultura popular brasileira. É com muita satisfação que eu estou aqui em frente à casa do samba, em Pirapora do Bom Jesus, a 54 quilômetros de São Paulo, onde nasceu o samba paulista e tem um carnaval que vale muito a pena conhecer. Se você quiser conhecer com profundidade a história da cidade, do samba, do carnaval local, você tem que conversar com os habitantes aqui da região, como, por exemplo, o Dirceu e o João do Pasto. O samba paulista nasceu aqui, né? É conta a história que a gente nasceu em Pirapora, né? Começou com os batuques dos pretos, depois foi encaixando os brancos juntos, e aí continuou. E aí o geral do filme veio aqui, conheceu a história daqui, levou pra frente. Fez aquele samba clássico, eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. É, foi por causa disso mesmo. Isso aqui é, quando a gente começa a batucar, não quer parar mais. Tá no sangue mesmo essas coisas. Coruja senta no toco, sabiá na laranjeira, mulher que fala demais, vira fofoqueira. Aí sim, samba de raiz, meu amigo. Tem o carnaval de rua, tem o carnaval do clube. É carnaval família, cidade família mesmo. Do visitante aqui em Pirapora é sempre bem-vindo. O senhor e outras pessoas aqui da região que fizeram essa casa aqui, tá aqui hoje, né? Hoje nós lutamos pra ter isso aqui, né? Tem o bloco dos cabeção que sai aqui na rua, tem o samba de roda que sai na rua, Tem a passarela do desfile de fantasia, tudo, adulto, criança. Pra quem quer vir pra cá, pra ficar aí com a família, tudo é muito bom, né? Pode vir tranquilo, é só entrar no meio com o nosso aqui e batucar. O pessoal diverte, vem alguns artistas de fora, né, disse. O carnaval ajuda muito a cidade. Que tipo de música que rola no carnaval aqui? É mais o samba mesmo, né, disse. Marchinha. Marchinha. Marchinha antiga. Marchinha antiga, banda, banda é daqui mesmo, a molecada é tudo daqui. O Alalaú. O Alalaú. A realidade é que a gente não pode falar em um carnaval brasileiro, são vários carnavais. Pra você ver, cada região, cada estado, cada município tem suas características e essa diversidade é que faz a riqueza da nossa cultura, não é? Depois do intervalo, vamos ver os vídeos enviados pelos colaboradores do seu jornal, mostrando eventos na área cultural, realizados por movimentos sociais, principalmente das periferias. É o jornalismo colaborativo. Até já. Até já. Até já. Tchau. Tchau. Obrigado.